Já se passaram duas semanas desde que as primeiras equipes do Corpo de Bombeiros chegaram às regiões norte e nordeste do estado para fazer o trabalho de resgate de famílias afetadas pelas fortes chuvas. Agora, eles se empenham em levar principalmente comida e água a quem precisa. Muitas dessas pessoas são extremamente carentes. A região conta com uma grande quantidade de comunidades calungas e trabalhadores rurais. Essa é uma tarefa nada fácil. Muitas pontes caíram e quase todas as estradas são de terra e estão tomadas por atoleiros. A chuva ainda não deu um dia de trégua. Os deslocamentos são muito difíceis e por várias vezes nós nos deparamos nas rodovias, nas estradas, com pessoas atoladas, que a gente ajuda a desatolar. Muitas vezes até as nossas próprias viaturas também atolam. Então, assim, é um trabalho muito difícil, mas é necessário de fazer para que ajude essas famílias. Mais de 1.600 famílias foram afetadas de alguma forma com as enchentes. Mas esse número pode aumentar. O Corpo de Bombeiros faz um levantamento de mais pessoas prejudicadas na cidade de Flores de Goiás. Ao todo, 15 cidades declararam situação de emergência. São elas Alto Paraíso de Goiás, Colinas do Sul, Teresina de Goiás, Cavalcante, Monte Alegre de Goiás, Campos Belos, Divinópolis de Goiás, São Domingos e a Seara, Formoso, Niquelândia, São João da Aliança, Guarani de Goiás e Flores de Goiás. Além de Nova Roma, que não consta no decreto do governo e do Estado, mas está em situação de emergência. Oito viaturas, sete embarcações e 27 militares fazem o trabalho diariamente. Faça chuva ou faça chuva. O apoio aéreo está suspenso. Segundo o Tenente Wesley, a aeronave precisou passar por manutenção e o mau tempo também tem prejudicado os voos. Além da chuva, os casos de doenças também têm aumentado por lá. Várias pessoas também aqui, devido às chuvas, elas estão gripadas, aumentaram os casos de covid, dengue. E o bombeiro também tem feito esse apoio à prefeitura de deslocar até os locais e trazerem essas pessoas aqui para a cidade para terem um atendimento hospitalar. Na última quinta-feira, uma mulher grávida de cinco meses passou mal e precisou ser socorrida por vizinhos. Ela é moradora de um assentamento em São Domingos e foi colocada em um carrinho de mão e levada até a ambulância que não conseguiu chegar até a casa da gestante por causa da quantidade de lama na estrada. Segundo o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás, o Estado tem cidades que já receberam nesses dez primeiros dias quase 60% da quantidade de chuva esperada para todo o mês de janeiro. Na cidade de Goiás, o volume do Rio Vermelho subiu e deixou moradores em alerta. Ele não chegou a transbordar. Na região do Vale do Araguaia, o rio Palmeiral, que passa pela cidade de Mundo Novo, está cheio e pode transbordar a qualquer momento. Em São Luís dos Montes Belos, o rio Santa Rosa encobriu a Geo 164 no último sábado. No domingo, o Salto Corumbá impressionou pela quantidade de água que descia de forma violenta rio abaixo. Nesse período de chuvas, que se evite ao máximo que visitaram esses locais de cachoeiros. Por quê? Porque ocorre que quando caem chuvas na cabeceira e chuvas com volume maior, geralmente ocorre aquele fenômeno que nós chamamos de cabeça d'água, onde aumenta-se de uma forma repentina e rápida o volume de águas. E descem, às vezes, no local que a pessoa está na cachoeira, ele não está nem chovendo lá, às vezes. E essa água vem de uma forma muito rápida e pode levar as pessoas ali a caírem dentro dessas cachoeiras, serem arrastadas pelas águas, como há muitas pedras, pode haver um trauma. Uma pessoa, várias vítimas podem surgir aí, do momento que era um momento de lazer, que deveria ser um momento de alegria. Por enquanto, a previsão do tempo não é animadora. Até quarta-feira, teremos chuvas e chuvas volumosas, especialmente na região central do estado, região oeste, citando aí cidade de Goiás e municípios também que ficam ali no Vale do Araguaia. Como também na região norte-nordeste, citando Flores, Niquelândia, Porongatu. São regiões que já estão com os rios transbordando. O Rio Araguaia realmente subiu nos últimos dias devido às fortes chuvas. Por volta da quinta-feira, quinta para sexta-feira, esse sistema que está atuando, trazendo bastante chuva, ele começa a perder intensidade. E com isso, as chuvas já vão ficando um pouco mais esparsas.